Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Anselmo de Cantuária, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 361 do livro Ao Pé da Cruz, Oas Dores de Maria, escrito pelo padre Frederic William Faber. Há uma particularidade da presente dor que nos é impossível entender, a qual, todavia, deve recordar-se, pois indica a profundidade da dor que este mistério alcança na alma de Nossa Mãe Santíssima. Foi a remoção da vida de Jesus. Ela mesma talvez não soubesse quanto se tinha apoiado sobre sua letra maiúscula vida. Por 33 anos tinha vivido em sua vida. Tinha sido sua atmosfera. Houvera uma espécie de unidade de vida entre eles. Seu coração batia no coração dele. Ela via com seus olhos, maiúscula, e ouvia com seus ouvidos, maiúscula, e quase falava com seus lábios e pensava com seus pensamentos, como fizera quando compusera e cantara o Magnificat. Mãe e filho nunca antes tinham sido tão fundidos um no outro. Duas vidas nunca pareceram tão inseparavelmente uma só vida como estas duas. E como uma delas, a mais fraca e inferior, está agora sozinha, a separação do corpo e da alma parece menos eficaz que a separação da vida de Maria, da vida de Jesus. Talvez tenha sido, por este motivo, para suprir essa misteriosa falta da vida humana de Jesus, que as espécies do Santíssimo Sacramento permaneceram incorruptíveis dentro dela durante o restante de sua vida, de uma comunhão à outra. Às vezes, vemos mães e filhos aproximar-se dessa unidade de vida, especialmente quando o filho é apenas uma criança e a mãe uma viúva. A visão de uma mãe e de um filho é uma das mais patéticas da Terra. Patética porque suas raízes estão na profundidade da dor doméstica. A grandeza de sua beleza é proporcional ao calor ardente da fornalha de agonia em que as duas vidas se fundiram em uma só. Quando, porém, o olhamos, trememos de pensar como a separação inevitável da morte seria suportada. mas como esta união materno-filial não passa de uma sombra da união de Jesus e de Maria. Para entender, portanto, o sofrimento intolerável da remoção da vida de Jesus causou o coração de Maria, devemos saber que sua vida era sua. Sua vida maiúscula vida era sua minúscula. Mas isso não está ao alcance de nossa compreensão. Podemos apenas imaginá-lo e calculá-lo e saber que a realidade ultrapassa nossos cálculos. Mas aqui também os anais da dor humana nos fornecem uma comparação. Quem não conhece a perfeição do amor conjugal quando marido e esposa vivem um no outro e parece que as duas vidas são uma só? Um carrega os cuidados do outro. Um coração apoia-se no outro e pulsam os dois como um só. Um usa os sentidos do outro. A voz, a expressão, o gesto, o comportamento são apenas demonstração de uma união interior. Os anos formaram hábitos que nem a morte quebraria. As experiências da vida, seus altos e seus baixos, seus sorrisos e suas lágrimas, suas perdas e suas compensações fundiram os dois corações em um. As duas personalidades confundem-se. Só Deus as vê clara e distintamente. Vem a morte. Não há poder na natureza que se atravesse como a morte a fazer em pedaços uma união tão primorosamente delicada. E qual a consequência? Era claro que havia quase uma realidade física nesta unidade de suas vidas. Pois, agora que um é deixado sozinho, o fluxo já não pode fluir. Ele diminui e seca como uma fonte no verão. Não é autossuficiente. Não pode alimentar-se a si mesmo. uma única fonte não pode fazer o trabalho das duas. O sobrevivente é incapaz de enfrentar a vida. Sua mente sucumbe distraída sobre a menor carga. Não é meramente a metade de sua força que se foi. É algo mais que isso. Ele fica realmente tão frágil e débil como o homem sangrando até a morte. Mas também está incompleto. não tem força para enfrentar a maré comum da vida cotidiana. Não importa se a vida flui calma. É demasiada para ele. Inclina-se e deplora e morre em tantos meses como a decadência física pode suportar. E sua morte não é tanto uma morte isolada, senão que é parte e conclusão da outra morte. As vidas eram uma só. As mortes são uma também. quem nunca viu isto? Mas nós não o lamentamos. É melhor e mais completo tal qual é. Aqui também temos uma sombra parcial da união de Jesus e de Maria. Mas ela ajuda-nos a ver que esmagadora dor foi para o seu coração sensível a sensação da vida de Jesus. Foi a maior profundidade que a sexta dor atingiu. outra peculiaridade desta dor é o reaparecimento da responsabilidade que era a parte tão importante da terceira dor mas que desapareceu durante a quarta e durante a quinta. É o sentimento de responsabilidade de Maria por seu sagrado corpo agora que ele tinha voltado ao desamparo original da infância. Ninguém como ela entende quão adorável é o corpo com letra maiúscula. De quem senão dela é a responsabilidade de cuidar dele e ela também é impotente. Este é o mesmo sentimento que perpassa toda a igreja quanto ao Santíssimo Sacramento. Na igreja se é um sentimento de ansiedade é também um sentimento de alegria incrível mas com Maria era uma dor profunda. no meio da dor a responsabilidade é em si uma nova dor. No entanto é uma das leis providenciais da dor o trazer à luz novas responsabilidades e justamente quando parecemos menos capazes de cumpri-las corretamente. O pesar é uma das coisas que se concentram mas não se simplificam como a maioria das concentrações. É uma perplexidade em vez de uma luz. Isso nos dá mais que fazer e não menos que fazer. Um homem em dor tem menos folga que qualquer outro homem na Terra. Nada acrescenta tanto à vida como à dor. Nada precipita a grande obra da experiência como ela. Nada dota nossa natureza de poderes mais magníficos. A vida da alegria é em sua maior parte estreita e superficial. Poucos heróis podem fabricar-se a partir da alegria embora ela também tenha suas profundezas ensolaradas e repletas de Deus. Mas a tristeza é a fábrica dos santos. O próprio processo da transmutação da Terra no mais puro céu. É por isso que Deus parece ser tão duro durante a dor. Sua sabedoria faz que seu amor seja cruel. Estas novas e insuportáveis responsabilidades cujo advento aparentemente inoportuno em tempos de dor é deprimente são quase uma dádiva. Há uma crise da vida talvez em cada uma delas mas a responsabilidade de Nossa Senhora para com o corpo de Nosso Senhor foi também um sofrimento por causa das circunstâncias de tempo e de lugar. Violência e crueldade reinaram sobre ela. carrascos selvagens e soldados fascínoras tinham sido cruéis e tinham levado o rei ao Calvário. As possibilidades de indignação eram enormes. Para o pensamento humano eram necessidades inevitáveis. A quebra das pernas a lança de longino a pressa em limpar tudo para o início do sábado a malícia dos judeus a maneira como Pilatos se submeter a eles o lote ordinário dos corpos dos quais a justiça tinha condenado a morte o próprio Calvário onde se tinham erguido as cruzes o fato de que havia três corpos para remover e não apenas um todas essas coisas eram riscos terríveis que tinha de correr a segurança inviolável do adorável corpo que estava sob os cuidados de Maria além disso sua responsabilidade era uma terceira dor por causa da sensação de total desamparo que veio com ela que poderia ela fazer como poderia evitar ou mesmo desviar qualquer das numerosas consequências que lhe pesavam e as consequências de uma falha eram demasiado terríveis de contemplar mesmo para nossos pensamentos em meditação silenciosa a ideia do corpo morto de Jesus nas mãos poluídas daqueles homens ferozes é mais chocante do que se nosso senhor estivesse vivo estremecemos diante dessa possibilidade qual pois não deve ter sido a agonia do coração adorador de Maria que viu essas horas com a sensação de que o cuidado era dela e com o conhecimento de que estava desamparada como uma mãe de um mero criminoso e não só isso senão que considerando todas as coisas estava ainda mais que desamparada porque seus reclamos provocariam insulto em vez de compaixão dessa responsabilidade seguiu-se a miséria do terror era um novo tipo de terror o medo do sacrilégio nenhuma pessoa observadora e o amor faz-nos observadores pode deixar de ser atingida pelo papel que o terror desempenha nas dores de nossa mãe santíssima essa foi uma como característica universal das dores ao tratarmos a segunda dor vimos que o medo agrava a dor procuremos agora conjecturar porque o medo cumpre assim papel proeminente nas dores de Maria em primeiro lugar pode ter sido como um ensaio especial para uma graça especial a tranquilidade essa tranquilidade como já vimos é elemento essencial da verdadeira ideia de Maria talvez não seja uma graça distinta como o firmamento com toda a razão chamada firmamento onde a pureza a humildade e a generosidade foram criadas para brilhar em cada uma dessas dores e a mesma observação se aplica às suas alegrias sempre havia algo peculiarmente tentador para a sua tranquilidade desde a anunciação até a descida do Espírito Santo algo que pela rapidez pela veemência pelo medo pela exaltação ou pela tensão sobre a natureza humana sempre parecia perturbar sua paz interior e irritar por um momento a calma majestosa de seu repouso régio mas o medo é de todas as coisas o que mais se opõe à tranquilidade portanto as variedades de medo que descobrimos em suas dores aparecendo às vezes à distância às vezes ao alcance da mão ora visíveis sobre a superfície ora trabalhando por baixo nos recessos de seu coração podem ter sido enviadas para tentar e para melhorar pela tentação sua tranquilidade celestial em segundo lugar era necessário que a imensa santidade de nossa santa senhora fosse testada por provações proporcionais à sua grandeza agora vários e diferentes mundos de tentações mais graves eram impossíveis no caso dela por causa do dom da justiça original enquanto as sensibilidades consumadas de sua natureza bela e delicada tornavam o temor uma aprovação agonizante assim como Jesus começou a temer e a sentir o peso quando a crucificação de sua alma chegava ao ponto mais alto no jardim de Ketsaminer assim no caso dela o medo teve de condensar as energias as propriedades e as dores de inumeráveis tentações para realizar sozinho o que as outras tentações não poderiam por causa de sua impecabilidade absoluta podemos assim conjecturar a razão da quantidade de medo nas dores de nossa senhora mas qualquer que seja a explicação nunca havemos de perder de vista esse fato se havemos de formar uma ideia verdadeira do que ela sofreu mas a responsabilidade não traz somente o medo traz também a solidão podemos estar sozinhos no mundo sem saber quanto estamos sozinhos nossa parentela pode trair nos e o vínculo que nos une a nosso próximo pode ser formado de materiais muito mais frágeis que o sangue mas estamos bem e fortes a vida ainda nos poupa seu pior sentimos-nos autossuficientes em um lugar bonito em um belo dia com saúde perfeita a sensação de solidão é pouco mais que poesia mas vem a dor não para despojar-nos de nosso mundo doméstico esteve longamente despovoado senão que vem para mostrarmos que estamos despojados e faz-nos sentir o tédio da solidão sozinhos e ainda sem consolo de Caim ou de ser capaz de vagar então quando novas responsabilidades sobrevêm a nossa dor o sentimento de nossa desolação está completo queremos alguém a cada momento esperá-lo emos mas não virá é uma loucura esperar não pode vir nós o sabemos no entanto esperamos há vozes que deveriam aconselhar-nos como antigamente mas estão mudas havia os braços em que nos apoiávamos e procuramos-los na escuridão e não está lá a cada momento uma nova necessidade que bate no túmulo de algo há muito tempo sepultado e o coração afunda com os ecos ocos que a batida desperta e isso é o pior de suportar porque está profundamente oculto nas cavernas da alma estamos sozinhos o fato é antigo e familiar mas o sentimento é novo e terrível assim a solidão era parte da sexta dor não era solidão completa ainda este ponto seria alcançado na sétima dor mas começou na sexta quando a alma de Jesus a deixou o mundo parecia uma solidão terrível o sentimento de responsabilidade pelo corpo aprofundou o sentimento de solidão penetrava a fundo e com mais angústia junto com o sentimento de desamparo ela estava terrivelmente sozinha e ainda tinha de dar atenção aos que estavam em torno para confortá-los e apoiá-los assim como a vida de Jesus fora sua vida assim a sua vida era agora a vida de Madalena e de João mas ela não estava completamente sozinha tinha o corpo ainda mesmo morto era um companheiro maravilhoso mesmo morto não era como nenhum outro corpo pois ainda estava unido a uma pessoa letra maiúscula viva e eterna não era uma relíquia por guardar e lamentar era uma santidade para o culto e a adoração a solidão portanto ainda era não era desolação mas tal como era era um peso de dor que nenhuma alma além da de Maria poderia suportar uma peculiaridade uma peculiaridade do sofrimento desta dor consistia na prostração em vez de na agonia seguiu-se imediatamente as cenas exaustivas da paixão sobreveio a uma natureza que estava a ponto de morrer por causa do peso excruciante do martírio e a qual o apoio milagroso nunca permitiu que o sentisse em forma de revigoramento ou de consolo sensível a mão que assegurava era um apoio oculto como a natureza divina em relação a humana em nosso senhor durante a paixão assim naturalmente Maria sentia cada momento como se tivesse alcançado o termo final da resistência ele tinha gastado sua alma completamente e a próxima pressão seria a morte sentia na alma a dor inquietante que a longa fadiga produz no corpo seu espírito estava cansado até a morte e isso não é figura de linguagem mas verdade literal a vida tornou-se-lhe um fardo sensível como se fosse externa a si mesma ela apoiava a vida mas a vida não não a apoiava tal exaustão era mais incômoda que a dor mais angustiante que o acentuado sofrimento era um colapso após a tortura e não trazia nenhum alívio porque a sensação da dor não era sentida quando se não é sentida quando se está totalmente esmagado temos aqui um novo ser capaz de sofrer de forma muito diferente no entanto sua tranquilidade inabalável suportou esta provação não se tornou estúpida passiva inerte como as vítimas de tortura era a paz de um coração quebrantado mas era também suave recolhida atenciosa entregue cheia de majestade e trabalhava com prontidão silenciosa e com diligência vagarosa o que é sempre sinal da presença de Deus na alma na crucifixão ficara três horas sobre a cruz e agora se ajoelhou e segurou o pesado fardo nos braços estendidos com a mesma bravura nunca houve alma tão prostrada como a de Maria nesta sexta dor nunca houve alguém tão firme em sua prostração mas não trememos de frio as margens de um mar tão gélido de dor então o trecho que a gente acabou de ler hoje é uma grande meditação sobre o corpo morto de nosso senhor nos braços de Maria é aquela dela imagem que nós temos na escultura da pietá e tudo o que isso significa para Nossa Santa Senhora naquele momento passando dos cuidados que ela sentia ter que ter com aquele corpo dos perigos que aquele corpo corria deu uma travada aqui mas então Maria frente ao corpo morto de Jesus com ele no colo a responsabilidade que ela teria com aquele corpo os perigos que de sacrilégio que poderia que poderiam ser cometidos contra aquele corpo santo não é a impotência de Maria para cuidar daquele corpo não é qualquer coisa que ela falasse poderia estimular a fúria dos carrascos não é o a antecipação né dos sacrilégios que poderiam ser cometidos contra aquele corpo o próprio significado do corpo morto ou seja que Jesus tinha a deixado só na face da terra a vida que ela acostumou a adorar e a tirar toda a sua a sua existência naquela vida já não existia mais naquele corpo né por fim o padre febre comenta sobre como as dores nos fazem sós e como que poderia a gente imaginar né a solidão de Maria naquele momento ele ainda muito rapidamente num vislumbre ele comenta que a responsabilidade quer dizer que no meio de tanta dor ela já tinha sido anunciada como a mãe de todos nós então ela tinha a responsabilidade de ser mãe de todos nós na figura naquele momento na figura de João e Madalena São João Evangelista e Santa Maria e Madalena que estava lá ao lado dela ou seja ela ainda tinha de alguma forma no meio de tantas dores de tantas pressões de o Felipe está falando acho que a gravação parou se parou eu estou gravando em outro meio aqui o Felipe pode ficar tranquilo acho que parou mesmo não vai ficar aqui no Skype mas depois está sendo preservado aqui então no meio de tudo isso ela ainda ela tinha começado a exercer o papel de mãe de todos nós ela tinha os filhos para cuidar né Madalena e João Santa Maria e Madalena e São João e por último ele comenta que essa dor ela ainda ela ainda tem uma característica ainda mais impressionante né porque ela veio na sequência das dores da paixão então Maria já estava massacrada pela dor da paixão e agora ela passa pela dor da responsabilidade pelo corpo de nosso senhor sem a menor possibilidade de ter alguma influência no destino desse corpo né aqui nós temos material para muita meditação né para muita meditação né uma das coisas é que me tocam mais nesse trecho que eu li é a a solidão da dor né como que a gente fica solitário quando a dor nos vem né como que ela nos isola do mundo né mesmo que a gente tenha pessoas ao lado né a dor é uma coisa muito íntima né muito particular há dores que a gente não consegue comunicar a outras pessoas a característica dela a intensidade dela dor é uma coisa que nós sentimos sozinhos né por mais pessoas íntimas que estejam ao nosso lado é quase que incomunicável né isso é uma uma coisa uma coisa muito verdadeira né e no caso de Nossa Senhora mais verdadeira ainda né a quem ela ia comunicar essa dor quem poderia entendê-la né se não o próprio filho que estava morto né é é uma uma reflexão muito bonita e no meio de tudo isso né ele ainda fala da tranquilidade de Maria e tem uma frase que eu vou tentar achar que é uma coisa muito bela devia ter marcado ela aqui é quando ele fala da tranquilidade de Nossa Senhora sim vou relir quando ele está falando da tranquilidade né era a paz de um coração quebrantado mas era também suave recolhida a paz né atenciosa entregue cheia de majestade e agora vem a parte significativa né e trabalhava com prontidão silenciosa e com diligência vagarosa então prontidão silenciosa e diligência vagarosa que é sempre sinal da presença de Deus na alma olha que coisa olha que discernimento que ele nos dá aqui né discernimento mais alto né prontidão silenciosa e diligência vagarosa sinal da presença de Deus na alma né esta é este é um sinal que nós podemos guardar para nós né é um sinal de que essas duas características quando elas se encontram numa alma na nossa ou em outra alma é sinal seguro da presença de Deus na alma né então esse é um vindo de um teólogo místico como como foi padre Faber é um um ensinamento aqui para nós de teologia mística como sempre muito prática uma alma que trabalha com prontidão silenciosa com diligência vagarosa prontidão significa atenção é prontidão significa capacidade de ação imediata está de prontidão né como uma sentinela né e diligência vagarosa uma alma que está na presença de Deus não é não faz gestos bruscos não age rapidamente né ela age vagarosamente na direção certa porque tem uma prontidão e essa prontidão é silenciosa significa ela não é barulhenta ela não aparece ela ela está lá né ela está lá eu vou parar por aqui página 368 quase no final da página para que eu agora ouça de muito bom grado as observações comentários que os senhores possam ter e professor grande braço manda brasa essa parte chamou atenção isso aqui não chamou a minha atenção né a questão da dor né aquela devastadora como é uma dor mesmo né ou é uma pena do incômodo ou uma pequena impacência unha encravada unha encravada não é não é essa pois é não é uma unha encravada e como só Deus é capaz de consolar e curar essas feridas causadas pelas dores né não há ser humano que consiga nos consolar talvez nos anestesiar talvez sedar talvez tornar as coisas menos difíceis para o nosso lado para a gente poder pelo menos pelo menos ter um pouco de paz espírita para a gente poder né com a graça de Deus ter essa essa cura né dessa ferida e também ao mesmo tempo tanto que as pessoas acham que você tem obrigação de ser sempre feliz uhul sempre alegre né cantando às vezes não chega nem assim uma dor mesmo às vezes você está doente eu lembro de situações que às vezes eu estava com febril um problema alérgico alguma coisa assim e as pessoas ah tem uma festa eu falo não vou não vou porque não tenho condições eu vou eu sei eu tenho experiência prática de abusar desse limite e depois ficar pior né ah mas não sei que as pessoas não te dão direito de sentir que era um desconforto ainda mais uma dor né hoje em dia você tem obrigação de ser ou pelo menos aparentar ser né feliz é tipo como se fosse uma rede social né de conviver de conviver nós temos obrigação de conviver de conviver você não tem obrigação de se recolher ali pra poder descansar melhorar ou então ali moer um pouco as suas ruminar pelo menos né pacificar a própria alma ali com a vida de Deus pra poder depois quando já estiver bem poder conviver com as pessoas né igual se você chega em casa meio cansado chateado tenso você vai some ou por enquanto ainda não conversa com ninguém faz seu tempo ali de silêncio se não é que você estiver bom você volta e quanto mais velho você está o que você está tendo o que você está sentindo e quanto mais velho você está eu posso testemunhar isso pra vocês mas essa vontade de ficar mais solitário nos atinge mas menos simpático a gente é o velho é muito antipático como o velho é muito antipático é cheio de antipatias mas assim a velhice ela traz uma certa um certo recolhimento mesmo enfim você perde energia de muitas coisas que você fazia né então assim o com o passar dos anos a gente acaba ficando mais recolhido menos mesmo não que a gente esteja triste né mas o próprio peso da idade né que ela traz né não só nessas dores específicas que pode atingir qualquer um mas o próprio peso da idade né e as pessoas não entendem isso não e outra coisa talvez também tem essa questão também da energia também a questão de não ter assim um entusiasmo com certas coisas porque já se perderam as ilusões sobre essas coisas isso isso exatamente exatamente ela não gera nem um entusiasmo não gera nenhuma energia mesmo a gente não pisa no acelerador e o motor não gira então assim e as vezes isso não tem a ver com a idade física não as vezes é a idade mesmo da pessoa quer dizer o tanto que ela já viveu o tanto que ela já observou as pessoas envelhecem as vezes além da idade né sim tem gente que nasce até já nasce velha né tem gente que nasce velha essa uma espécie de compenetração né de enfim aliás isso é uma contra tendência hoje né porque os velhos eles querem se sentir mais cada vez mais jovens né sim exatamente e o certo é justamente isso depois de perder ilusões ou ver o devido valor ou devido a devida importância ou falta de importância daquilo a gente começa a se voltar mesmo às coisas mais importantes é natural né se o velho se o velho cresce a um pingo de sabedoria sim tem crescimento de sabedoria e dá de graça um pingo né um pinguinho um pinguinho é hoje a gente tem que ver assim como dizia aquele narrador esportivo vovô garoto é não é é os velhos todos tatuados né os velhos de academia né todos tatuados levantando peso é um tatuado ouvindo música doida usando bandana e roupa de roqueiro é né andando de selvagem dando bancada selvagem motocicleta é isso playboy né raldei as vovós mais ou menos também na mesma né é acho que alguém aqui mais quer falar aqui vou passar a voz a palavra recolhimento é muito cara ao Padre Feber né ele chama atenção pra isso o tempo todo em vários casos é é e me fez lembrar esse comentário que o senhor fez sobre essa frase me fez lembrar de novo São Francisco de Sales São Francisco de Sales chama atenção pra que a gente tenha cuidado com a solicitude eu sempre achei que a solicitude fosse só uma qualidade boa mas ele chama atenção pra que a gente tenha cuidado com essa solicitude quando ela se trata de quando a gente trata de agir de uma maneira assim com o afã muito grande com uma ansiedade muito grande isso né então e que foi justamente esse o problema de Marta das irmãs né Marta e Maria que Marta estava é é com muito solícita muito preocupada e aí a gente volta de novo pro padre Fabe é no outro livro dele que é é aquele progresso na vida espiritual em que ele fala que a gente deve procurar é é é uma dica que ele dá em tudo a gente deve procurar fazer é com sentido interior por isso que ele convida tanto ao recolhimento porque se a gente tem que se a gente tem que fazer algo com um sentido interior e aí eu entendi que esse sentido é qualquer quaisquer das nossas obras sejam feitas para Deus isso é é preciso mesmo o recolhimento porque é preciso uma atenção quando a gente faz prontidão silenciosa isso quando a gente faz tudo com muito afão com muito né com muita ansiedade assim a gente tende a ser muito superficial e não é o trabalho de Deus né esse Deus não age assim né então essa essa expressão que você usou de é tem uma tem uma uma expressão no no na imitação de Cristo que é muito interessante é que que engloba isso aí que é a compunção compunção do coração essa expressão recolhimento que você fala aí ela está englobada nessa compunção do coração né é é esse esse recolhimento essa essa prontidão silenciosa né essa essa coisa que é deixa você preparado para lidar com as coisas é do mundo de forma a nunca desviar o olhar dos designos de Deus né quer dizer você realmente é dar a Deus a devida participação em tudo que está acontecendo né essa preocupação demasiada essa ansiedade de Marta né é um pouco uma uma descrença em Deus né eu tenho que fazer porque se eu não fizer ninguém vai fazer e isso é importantíssimo para o mundo para as pessoas né uma certa descrença em Deus e sim o padre Feber ele por por dever de ofício né ele tem que sempre chamar a atenção da gente para isso né não nos deixar nos envolver com o mundo né mas tem uma historinha sobre a dor muito interessante que eu nunca mais esqueci quando eu li eu estava envolvido com outros afazeres e li essa historinha num numa numa área longe da religião mas que expressa bem essa coisa da dor nos deixar tão concentrados que nos faz esquecer o mundo as pessoas quer dizer a solidão da dor né é e a expressão que essa pessoa usou esse indivíduo usou é muito característica da dor né é a história é de um cientista muito famoso no século XIX que teve uma uma infecção que o levou à morte aliás morte prematura o cientista era muito famoso chamado Henrik Hertz e esse esse cara estava no auge da produção científica dele enfim e ele começou a ter uma infecção no nariz e depois essa infecção passou para as vias respiratórias e acabou matando e numa das correspondências dele durante essa esse evento que iria levá-lo à morte tinha alguns cientistas escrevendo para ele perguntando sobre o trabalho científico dele como é que estava andando as coisas enfim interessados no trabalho científico e ele usou uma expressão muito interessante ele falou olha por hora a única coisa que existe no universo para mim é o meu nariz e é uma coisa curiosa isso porque assim quando você está sentindo dor ou um incômodo muito grande em alguma parte do seu corpo todo o seu universo mental e tudo tudo o que ocorre ao seu lado tudo se concentra naquela parte do corpo que está doendo uma dor física obviamente e e é curioso mesmo essa característica da dor esse isolamento que você sente do mundo porque o mundo não está sentindo dor as pessoas do lado não estão sentindo dores e você está e e é e essa característica da dor é uma característica que Deus usa muitas vezes para nos isolar do mundo mesmo para nos concentrar em nós mesmos para fazer com que a dor nos faça nos concentrar em nós em Deus na nossa vida né nas coisas essenciais da nossa vida essa é uma das vantagens né da dor né e é muito interessante que o padre feber ele bom ele tem a sensibilidade né de não só descrever para nós a dor de Maria mas também tirar frutos dessa dor para nós né que nós também sentimos dores não tão grandes não tão elevadas como Maria mas também nós podemos nos é tirar dessas dores valores muito importantes para nós né enfim é a leitura de hoje para mim foi muito muito significativa né muito significativa é essas expressões que o padre feber usa é precisa ficar na nossa cabeça né porque são expressões é muito é muito importantes para nós usarmos quando nós estivermos naquele naquele estado né é e para nós tentarmos desenvolver essas 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 características né prontidão silenciosa e diligência vagarosa isso aqui é muito importante é muito valoroso para nós né tentar é tentar desenvolver isso na nossa vida né é nossa vida é muito afobada né nós queremos resolver os problemas rápido né para que eles vão embora né é isso é o mesmo que que dizer que a gente não não tem capacidade de viver uma situação que é insolúvel uma uma tensão insolúvel na nossa vida com tranquilidade né mas parece parece que a gente sempre está querendo nos desvencilhar da situação complicada que nós vivemos né para nós católicos hoje no mundo só as situações insolúveis para nós de tensão de perigo que nós corremos de de coisas que a gente tem certeza que vai dar errado para nós para a nossa vida e principalmente para a vida dos nossos filhos nós estamos cheios disso cheios disso hoje no mundo não precisa nem enumerar ela aqui para vocês porque vocês sabem né e como que mantém uma prontidão silenciosa e uma diligência vagarosa em relação a isso né Maria com o corpo de nosso senhor não é tendo que protegê-lo e não podendo fazê-lo tá certo é uma situação que dada as devidas proporções nós vivemos a todo momento hoje né essa situação de perigo eminente que a gente não sabe de onde vem inclusive né de uma situação que pode se 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 desenrolar rapidamente nós não sabemos de onde vem não sabemos como vem né como manter isso né essa prontidão silenciosa e essa diligência vagarosa né vagarosa significa ser dirigente significa fazer as coisas vagarosamente no sentido certo tá certo esperar em Deus né e aqueles perigos que são inevitáveis eles vão acontecer eles vão se transformar em situações perigosas e mesmo nelas nós temos que manter essa a diligência vagarosa e prontidão silenciosa hoje eu vejo no nosso meio muita gente desesperada do que vem por aí né ora o que vem por aí ninguém sabe nós só podemos ter uma ideia do que vem por aí mas provavelmente vai vir muito pior mas nós podemos fazer alguma coisa não mas nós temos sempre que manter a prontidão porque as pequenas coisas que nós podemos fazer nós faremos com essa prontidão silenciosa essa tranquilidade interior né tá certo e e sempre vagarosamente trabalhar né né é por que vagarosamente trabalhar porque nós somos seres que estamos no tempo no tempo então não adianta fazer querer fazer as coisas para situações imediatas né Ana Paula levantou ou Márcio levantou a mão bom professor eu acho que faz parte dessa preparação para nós nos mantermos mantermos essa prontidão que a gente tentasse ordenar um pouco também as nossas dores porque as vezes a gente dá demasiada importância são coisas que não tem assim a gente a gente sente a gente fica extremamente dolorido indignado por coisas que não tem assim tanta importância se a gente pensasse por exemplo num outro contexto que relevância a gente pode fazer um exercício assim né que relevância é isso que está me indignando tanto teria se eu tivesse uma situação que eu tivesse doente que alguém da minha família estivesse passando por um problema muito grande algo desse tipo por quê? porque a gente tem que tentar ordenar essas coisas porque se a gente ficar nessa aflição toda como o senhor falou aí né de pessoas que ficam o tempo todo muito apavoradas com o que há por vir isso nos esgota isso isso mesmo né isso mesmo então a gente tem que pra tentar manter essa tranquilidade dar uma ordem pra essas pra esses incômodos pra essas dores e ver qual que é realmente a importância delas o que grau o senhor montou me 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 exaurindo me exaurindo todos os meus como que eu vou estar pronta como que eu vou estar com essa prontidão aqui né e essa diligência se eu tiver esgotado é exato é só usar memória Ana Paula é só usar memória procura na sua vida no passado quantas coisas te preocupou te preocuparam que não tinham a menor importância e que as vezes nem aconteceu nem aconteceu e você gastou uma energia fabulosa preocupando com isso é só usar memória porque a gente tem vários exemplos da própria vida da gente particular em que a gente preocupou tanto com uma situação que estava fora do nosso alcance que nos esgotou tanto e a própria situação nem aconteceu ou aconteceu de forma diferente não é quer dizer os santos sempre nos dizem preocupa com as coisas que estão na sua frente que você tem que fazer naquele dia e naquela hora o resto o resto você não tem controle então se você fizer bem aquilo que você tem que fazer e na hora que você tem que fazer e vagarosamente é tudo que Deus pede de você o que está por vir o que o destino está macomunando isso a gente não tem o menor controle e Deus está vendo então todas essas nossas distrações essas nossas ontem nós falamos sobre as reparações interessante que surgiu lá no nosso grupo aquela aquela missa anglicana São João de Latrão são sacrilégios são blasfêmias estão acontecendo dentro da igreja e agora hoje eu fiquei sabendo que outra coisa enfim terrível está acontecendo que é o Papa Francisco deu uma relíquia da Santa Cruz ao príncipe Charles terceiro o rei príncipe agora não rei é um protestante anglicano enfim isso tudo a gente vê mas veja isso é uma tensão dentro da própria da própria religião que não é que a gente não tenha que ver não é isto a gente pode ver mas é uma tensão é em uma situação que a gente não pode a gente não tem solução para isso a gente não tem solução para isso e nós falamos ontem qual que é a nossa participação naquela prontidão silenciosa e diligência vagarosa a nossa participação em tudo isso é fazer atos de reparação ao sagrado coração de nosso senhor e ao imaculado coração de Maria reparar no nosso miserável lugar que nós ocupamos fazer o que nós podemos fazer naquela hora naquele dia além disso nós não podemos fazer mais nada e fazendo isto não é nos despreocuparmos porque a situação é tão grave a situação chegou no extremo tão grande está certo que nós enfim não temos poder algum sobre isso qual é o poder que nós temos por exemplo das blasfêmias que ocorrem dos sacrilégios que ocorrem no mundo inteiro com a hóstia consagrada com a presença real a gente sabe que ocorre com o real na mão é uma delas e ocorrem outras tantas no mundo então mesmo dentro da nossa própria religião nós vemos isso hoje cotidianamente por causa das redes sociais mas isso não é novo nós vimos no primeiro encontro de Assis realizado pelo João Paulo II um Buda uma imagem de Buda do lado do sacrário em Assis na igreja de São Francisco em Assis bom nós podemos fazer em relação a isso nós fiéis nada e assim vai para tudo que a nossa vida os problemas menos elevados que ocorrem na nossa vida então o que a teologia mística fala para nós qual é o conselho prático que ela dá prontidão silenciosa e diligência vagarosa é isso que nós temos que aplicar e evitar o que você falou Ana Paula é nos esgotarmos com coisas que nós não entendemos porque que estão acontecendo porque que estão acontecendo essas coisas e sobre as quais sobre as quais nós não temos poder algum façamos a nossa parte no esquema geral das coisas e o resto nós não podíamos fazer o resto nós não podíamos fazer e é isso que que Nossa Senhora fez com o corpo de Nossa Senhora veja ela podia fazer ela estava sem controle algum né é bem graças a Deus apareceu São José de Arimateia e Nicodemos para cuidar né para sepultar enfim mas ela não tinha poder algum como nós não temos poder para quase nada nesse mundo quase nada se a gente quiser se a gente quiser envelhecer com um pingo de sabedoria como disse o senhor aí é melhor a gente olhar que Buda que a gente está colocando lá do Sacrado aliás esse Sacrado foi destruído caiu um pedaço do teto lá da igreja e foi destruído essa parte do altar e Deus cuidou disso então né é é assim quais são os ídolos que nós estamos adorando né ao lado de Nosso Senhor até isso essa prontidão nos faz ver né se a gente enfim mas precisa do recolhimento que compulsão é compulsão de coração compulsão do coração é é é isso é fundamental e é tão antimundo isso né tão antimoderno tão anti atual né esse recolhimento né recolhimento hoje é um uma coisa incompreensível para as pessoas né no mundo moderno completamente professor é então o mundo é eu fico lembrando a minha época de atividade que eu tinha agenda né tem que ter agenda porque se tem tanta coisa para fazer é começa no trabalho né que você assume cinco projetos cinco dez sei lá o que você começa a colocar tudo na agenda e daqui a pouco a vida dos seus filhos começam a ficar fazendo parte da agenda porque é claro que você não vai lembrar que tem um médico ou que tem que comprar um livrinho ou que tem que vai ter um festinho um presentinho isso ok então a vida privada ela entra toda na agenda e depois ela ela embola até a sua atitude em relação a isso porque você tem que é digamos assim aplainar o seu estado de interno para profissionalmente dar conta de tudo né e no final do dia isso é uma coisa muito comum você passa limpa a agenda não precisa fazer nenhum exame de consciência você cumpriu tudo direitinho agora uma coisa que eu acho que é muito difícil é a gente saber se está de prontidão e ter o equilíbrio de saber agir porque no caso no caso de nosso senhor nós temos que fazer reparações né agora tanto nas verdades da nossa fé quanto nas decisões que são imperiosas da nossa vida que é a educação dos filhos nas nossas relações familiares sempre existe uma dúvida por exemplo no meu caso aqui que os filhos estão crescendo e você precisa direcionar é muito difícil saber a ordem que você age no sentido de colocar as coisas no lugar e só tem um jeito falando né falando chamando atenção exortando pôndo as coisas no lugar ou aquela hora que dentro desses medos né que o senhor falou tão claramente aí você simplesmente rezar a situação que eu acho que é isso isso sempre é muito mais vago mas a gente ter esse equilíbrio pra agir na hora certa pontuar ser uma pessoa equilibrada que desafio que é isso professor que desafio até nas coisas da nossa religião por exemplo né o senhor cita aí o encontro de Assis eu estou sempre vivendo fora do nosso da nossa digamos assim da multivisão da tradição que a gente hoje tem acesso através de rede social né de muito vídeo e tudo mais fora desse ambiente professor parece que está todo mundo é assim tosco porque ninguém é capaz mais de ver esses absurdos de profanação de hostia eu lembro de uma discussão de uma discussão que não é uma discussão mas eu fui tão indignada uma pessoa há muito tempo atrás colocou uma notícia não uma foto de uma velhinha pensa bem o apelo emocional disso uma velhinha muito humilde com a mãozinha estendida e um ministro da eucaristia de camiseta e tudo a camiseta mais de ministro todos de camiseta igual indo até na casa dela para levar a comunhão e é isso que vem aqueles comentários aquela coisa chorosa e eu fiquei tão indignada que eu escrevi sabe que absurdo tinha que ser um padre paramentado devidamente então assim é lógico que ninguém entendeu isso e isso é uma coisa que nos abate porque você vai vendo vai vendo acesa então eu fico assim pensando até que ponto que nós devemos estar em estado de oração para resolver para resolver não para aceitar os desenhos da vida e pedir a Deus que opere nas situações reparação reparação não é uma coisa que vai resolver a situação é uma coisa que consola o sagrado coração e o imaculado coração das coisas que já foram feitas das injúrias que já foram cometidas sim só consola no caso da nossa vida da agitação da nossa própria vida colocar também as coisas nas mãos de Deus e acalmar é uma forma de ação é saber qual é a hora que nós devemos agir essa é uma outra questão é agir sempre a hora é toda hora o problema é a ação que você vai fazer mas a diligência vagarosa ela significa isso você está sempre agindo sempre agindo por exemplo no caso dos filhos né Cristina que a gente vê eles crescerem e a gente vai ter que mudar a ação nossa sobre eles porque eles já não são mais crianças e assim a gente tem que agir sempre através do exemplo através porque se nada der certo com relação ao filho proibições castigos etc que a partir de uma certa idade também não vai valer de nada você age pelo exemplo você age pelo exemplo enfim eu estou falando aqui mas não estou enfim eu mesmo pouco fiz isso na vida dos meus filhos mas assim eu digo assim é agir sempre não é quando agir é agir sempre nunca deixar de agir chamar atenção todo dia né professor às vezes é chamar atenção às vezes às vezes não é com não é com palavras é com gestos é com é com exemplos é enfim às vezes não é só com palavras né mas isso é um equilíbrio eu sei o que você está falando eu sei exatamente é muito difícil atingir esse equilíbrio mas se você perder a a outra coisa que é a prontidão silenciosa a prontidão de receber de Deus as orientações e de nos acalmarmos né você não vai conseguir ter uma diligência eficaz né vagarosa e eficaz é um equilíbrio muito tênue que a gente tem que manter né agora a vida de oração que você falou aí ela é o é a ligação que nós temos que ter né não há como abrir mão disso para fazer outras coisas né não há não há o Cristiano você falou das agendas eu tenho minhas agendas aqui todas em algum lugar aqui no meu escritório todas as que eu já usei na minha vida eu não sei se você guardou isso eu guardei mas eu não guardei todas não mas eu tenho uma caixa cheia de agenda que é uma coisa eu não consegui jogar elas fora não eu joguei muita coisa fora mas quando eu limpei minhas gavetas lá eu já tinha já trouxe algumas algumas relíquias não sei que a gente vai fazer com elas eu acho que a gente vai ficar olhando para elas mas é para lembrar né é eu uma coisa interessante professor que eu acho assim eu tinha uma noção muito falsa a respeito do meu sentido de dever cumprido e hoje eu tenho certeza que o que eu era era doida eu só não sabia né não sabia que eu era doida porque eu achava que toda aquela loucura e aquela agitação ela é como se eu pensava em Deus o tempo então a gente pensa em Deus o tempo inteiro né que cada vez que eu cumpri uma obrigação olha se eu pensar uma obrigação dessa vida aqui eu achava assim olha eu estou sendo responsável é assim que uma pessoa é porque só para explicar eu fui a gente nunca abandona a igreja mas a conversão mesmo essa vida verdadeira ela só de 15 anos para cá que eu retornei retornei né quando eu achei a missa de dentina lá na igreja do né e aí você vai revisando as coisas o senhor fala que eu mudei muito é porque eu era doida pessoal você mudou demais só eu conheço a Cristina antiga de 15 anos atrás indo nas missas lá no Monte Calvário eu tinha agenda com aquela verve é o Renato Romano falava assim ô Renato mas que coisa a gente tem que nas outras igrejas levar um panfleto as pessoas não sabem se elas soubessem quer dizer imagina coitada de mim né mas em tudo eu via ação em tudo eu via projeto projeto assim eu 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 era expert no meu trabalho enfim usar o MS Project então minha vida era o MS Project minha cabeça era o planejamento é o que eu canto falar assim isso essa vida institucional organizacional ela destrói tudo tudo hoje colabora pra gente não ser a Santa Bernadette professor não ser a minha avó Mariana a minha avó Mariana que vivia a fé como o com a inteireza não é a pessoa não fica questionando não ela já sabe ela já mais sabendo que Deus está que Deus está no céu que Ele é trino que Nossa Senhora é santa imaculada isso isso olha isso é mais verdade do que a cama que ela está dormindo a comida que ela está comendo essas pessoas viviam a fé nessa nesse sentido avassalador né e hoje nós não nós acreditamos emagrecimento global vida do homem à lua essas coisas todas e isso em camadas isso vai vai se diluindo em camadas profundas da nossa vida né a gente acorda de manhã é eu 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 sempre falo muito é é mulheres cuidado com essa vida profissional porque você pode até ter ilusão que você se divide da conta é eu por exemplo né recebia assim né quando eu era moça né mais jovem meu pai me falava não vocês tem que fazer concurso público porque trabalha meia hora e cuida da família meia hora claro que isso não aconteceu eu trabalhei 24 horas tudo embolado né isso não acontece e eu vejo que muitas mulheres elas até conseguem elas são umas heroínas né tem gente aí que dá conta de tudo é linda maravilhosa anda de salto cria os filhos o marido é super feliz e a carreira profissional é maravilhosa eu não sei como que esse povo consegue mas eu falo que no geral essa vida profissional que o feminismo trouxe é na verdade uma destruição da mulher intrínseca intrínseca porque você não sobrevive a essa situação você não sobrevive não é questão de felicidade não é de integridade interna integridade agora o professor a leitura ela é sempre traz muitas muitos aspectos que a gente vai compondo né na vida da nossa compreensão e me chamou atenção uma frase surleu os santos fabricam um sofrimento a fábrica é uma coisa assim lá no comecinho os santos são uma fábrica de sofrimento é são mesmo é interessante que imediatamente me veio uma nova uma nova compreensão porque veja na nossa catequese de vida né assim em relação a nossa senhora os santos a gente costuma falar frases juntas né nossa senhora os santos muitas vezes a gente pensa neles depois a gente vai aprendendo que nossa senhora ela a majestade dela está acima de todas as outras né até dos anjos de todos eles juntos juntos e a fábrica de sofrimentos me fez dar ainda mais uma distinção mais ainda maior porque o sofrimento é uma forma de lapidação da alma né isso a frase é assim ó poucos heróis podem fabricar-se a partir da alegria embora ela também tenha suas profundezas ensolaradas e repletas de Deus mas a tristeza é a fábrica de santos o próprio processo da transmutação da terra no mais puro céu isso agora nossa senhora ela não precisava dessa dessa fábrica nem dessa lapidação nem disso ela já era plena ela já era plena de graça então é só pra dizer ao senhor que o padre febre foi aquele momento que você consegue pensar que o que é essa plenitude da graça de nosso sonho né né porque ela não estava sujeito sujeita ao sofrimento para ocorrer nela transformação alguma não ela já é plena não é muito bom esse padre dele é muito bom né danado ele é danado um dia eu vou contar a história da vida dele pra vocês muito legal é a história de um santo né não canonizado mas ele é um santo enfim muito bonito a vida dele a conversão dele enfim as lutas que ele teve até a conversão porque ele veio da igreja anglicana né o rompimento dele a humilha que ele fez na igreja anglicana no dia que ele decidiu sair de lá é muito bonito é muito bonito a vida dele quem sabe no final do sabedoria o senhor não conta hein professor pois então a gente ganha mais um dia não eu já fiz essa palestra uma certa vez mas é muito tempo atrás eu vou recuperá-la e vou é tem um livro até não é muito grande esse livro não da que é de um de um membro do oratório de Londres que escreveu a biografia dele assim uns dois ou três anos depois que que ele morreu com muita documentação muita informação eu vou vou preparar se Deus me permitir essa pequena palestra aí pra vocês um dia é só um comentário porque quando a Cristina falou em panfletagem né a gente precisa fazer alguma coisa engraçadinho eu entendo muito bem penso o seguinte a gente a gente é mais uma confusão que a gente faz entre ação e ativismo é nossa não gente e aquele pessoal que ia com a camisa da seleção brasileira na missa pra depois ir nas manifestações eu fiz isso professor meu Deus eu fiz isso eu levava a camisa dentro da bolsa é isso muita gente põe a camisa e põe outra camisa eu tinha que fazer alguma coisa eu me sentia omissa se eu não fiz encial nossa isso me dava tanta tristeza isso me dava tanta tristeza tanta tristeza gente e assim você vê que é a nossa nossa turma é a nossa turma não é o pessoal aliás o pessoal da missa nova talvez fosse com as camisas do PT mas enfim não tinha menor mas tem um ativismo que a gente faz dentro de casa também eu sei eu tenho filhos mas eu fico claro eu tenho o resto da minha família que eu quero que que siga esse caminho que eles vejam o que eu estou vendo assim sabe o meu tempo o jeito que eu vejo hoje eu estou com pressa sabe então eu tive que acalmar muito o mundo até hoje aqui em casa é o contrário é à medida que eu fui me afastando dessa dessa militância né os meus filhos é que me cobravam ô pai mas o que é isso pai vamos lá não filho não dá mais não acabou isso aí aqui em casa é uma coisa ao contrário agora se bem que depois do que ocorreu no Brasil no ano passado enfim acho que as pessoas começaram a se convencer né mesmo do lado puramente político né mas assim isso a militância é um negócio assim até a gente tem esse termo né o catolicismo tem esse termo e a igreja é militante né mas a militância política ela nunca foi e nunca será uma característica da igreja né porque não tem o menor sentido isso pra nós né enfim mas assim eu sei eu sei é muito difícil a gente assim voltar né nessa compreensão e é a democracia ela não vamos dar de assunto aqui não mas só pra dizer assim a mente revoltada implantou na nossa cabeça que o povo é o povo tem que se sublevar é então você se subleva pra tomar o poder e também pra falar que eu essa mansidão ó professor é olá Paula eu fui em todas as manifestações por isso eu posso falar mal de mim mesmo eu tava assim naquela que tinha 500 pessoas na avenida Afonso Pena eu tava passando de carro com o Renato falei não para que eu vou descer é pra tirar Dilma então agora eu também não foi pra porta do exército aí já já é alguma coisa no favor né professor já já isso conta muito no juízo final é o que eu acho mais engraçado olhando em perspectiva esses anos todos que eu estive fazendo manifestação manifestação é o caráter pacífico cordeiro e inócuo porque nada disso pode mudar nada como não mudou mesmo não não é nós temos uma democracia plena agora 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 que ela é a democracia é ué e o pessoal fala que não é exatamente não mas é pois é é não essa é a democracia plena essa é a plena é é o check em balances é o check em balances quando a gente fala quando a gente fala que os Estados Unidos é um país democrático veja o que está acontecendo lá quando a gente fala que aqui é um país democrático veja o que está acontecendo aqui isso é a democracia em pleno funcionamento nós finalmente atingimos o ápice é exatamente é mas eu fico satisfeito que nós temos vários ex-militantes aqui na nossa na nossa no nosso meio que coisa boa é muito bom eu sei a Ana Paula mas eu eu não me arrependo não sabe porque é todo mundo eu acho assim eu não conseguiria como é o impulso que a gente tem de esperança né é de que uma massa de pessoas na rua possa movimentar os subterrâneos do poder mas só que depois a gente vê que esse subterrâneo ele manda no mundo não ele que está movimentando a massa é é isso que é importante saber né não mas isso é todo um processo de crescimento né Cristina assim pessoal seu da Ana Paula enfim nada que ocorreu na nossa vida se a gente tirar as lições certas foi inútil obviamente que não foi inútil e também professor outras questões estavam ali envolvidas né é é depois essa 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 mesma massa ela teve a propensão pelo fato de trocar informações e tudo mais de ter uma noção mais clara sobre depois a pandemia que veio e tudo mais tem 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 coisas boas né sem dúvida o Felipe está falando aqui eu fui no Fora Lula na Paulista conversei com o Quim Catacoquinho e fui na porta do exército ferrou ô Felipe você está com várias várias medalhas aí bonitas no seu peito ô professor do Felipe eu tenho uma imagem um videozinho que eu acho que eu só vi o Felipe depois que eu assisti o vídeo eu gravei no celular a gente na savácia a noite quando o Bolsonaro ganhou a eleição e foi todo mundo pra savácia aquela alegria não sei o que eu lá comemorando e fui peguei meu celular filmei quando eu fiz eu falei ô Felipe aqui ai ai meu Deus boas recordações é interessante mas é isso mesmo a gente vai mudando a gente vai sabendo o que é pertencer a igreja militante enfim militar em nome de nosso senhor é completamente diferente mas enfim é isso bem nós vamos fazer uma interrupção das leituras a semana que vem eu vou fazer uma viagem e nós voltamos no dia se vocês não forem participar de nenhuma manifestação nós vamos voltar aqui no dia primeiro de maio tá tem várias manifestações aí no Brasil mas se vocês não forem nelas nós vamos voltar então com a leitura no dia primeiro de maio vocês vão descansar de mim uma semana tá certo e se Deus quiser a gente vai tá vamos continuar essa leitura é que nós estamos aqui na página 368 então na outra semana tá certo é Deus lhes pague a presença a paciência os comentários as observações tá certo tenham todos um santo dia um santo final de semana uma santa semana que vem certo fiquem com Deus em nome em nome do pai do filho e do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são josé rogai por nós são filipinere rogai por nós santa anselmo de cantoária rogai por nós nossa senhora de fátima rogai por nós em nome do pai do filho do espírito santo amém rogai por nós